Muito bom dia amigos e amigas do meu canal, canal Caminhoneiro Amigo, trazendo mais um vídeo aí para o canal pessoal, hoje dia 20 de agosto de 2021 galera, estamos aqui chegando em Alto Garça, chegando em Alto Garça, vamos ver se a gente consegue passar essa filinha aqui, né? 7 horas 35 minutos, horário de Brasília, 6 horas 35 minutos, horário do Mato Grosso pessoal, é, aqui no Mato Grosso a gente tem uma diferença de horário aqui, vamos dar uma aceleradinha para a gente passar essas duas carretas aqui, e é isso aí pessoal, Alto Garça, passando aqui pela cidade de Alto Garça, no Mato Grosso, ainda bem que eu consegui passar, né? Aquela fila de carreta, senão já pensou eu ter que ir atrás dela até, não sei aonde aí, transportes albino, cidade de Alto Garça pessoal, é uma cidade, pequena, pequena, viu? Daqui a pouquinho ela está acabando, logo ali embaixo, no posto Martelli, ela acaba. E daqui a pouco também tem a serra, né? Estamos chegando na serra. A conhecida Serra da Petrovina. 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 O que há? Pendinta, a luz alegria. A surround. Modo Daytona, Pedra Preta Rondonópolis e Cuiabá Siga em frente Para quem não conhece, pessoal, aqui é a cidade de Alto Garça Essas lombadas na subida que acabam com a velocidade da gente Para que tanta lombada assim? Poderia ter a lombada assim, mas só para quem desce Seria mais fácil fazer um New Jersey aqui no meio na faixa amarela Para quem desce não fazer outra passagem e fazer a lombada só para quem desce E tirar a lombada para quem sobe Bom, menos um, né? Esse aí vai ficar no posto Martelli Posto Martelli aqui, pessoal, lá do lado direito aí, ó, do vídeo Nós vamos em frente Vamos que vamos A última vez que eu passei aqui estava tendo obra aqui, estava em obras O pessoal estava fazendo um recapiamento para a pista aí, ó Está tudo recapiadinha Ali na frente tinha um desvio Estava tendo um desvio por aqui, ó Pelas direitas Vamos ver onde é que estão essas obras aí Agora se continua aqui ou se já terminou Pedra Preta, 118 km Rondonópolis, 145 km Jaceara, 216 km Aí, como eu falei para vocês, né, ó A pista, ela está recapiada de nova Mas não tem sinalização E fica ruim para dirigir De dia até que ainda vai Agora, à noite À noite aqui para dirigir é uma tristeza Você não sabe onde que está Mas vamos lá Pedra Preta ficou aí no retrovisor Vamos que vamos Ô, Pedra Preta não Alto Garça Pedra Preta está na frente ainda Acorda, J. Carlos Acorda Está dormindo ainda? Não acordou não, é? Vamos lá Pedra Preta está para frente Aqui ficou para trás é Alto Garça É, pelo visto ainda tem obras aí Tem placas ali na frente Daquela carreta ali na frente, ó As plaquinhas amarelas avisando que tem obras Né? Homens trabalhando adiante Então esse é sinal que ainda estão refazendo o recapiamento logo ali adiante Cuidado, reduza a velocidade Estou reduzindo a velocidade 7 horas 44 minutos horário de Brasília 6 horas 44 minutos horário do Mato Grosso Temperatura aqui em Alto Garça 21 graus, pessoal 21 graus Não dá visão para ultrapassagem Não sei o que vem na frente, né? Então Vamos Olha o maluco aqui, ó Vai vendo Na curva, ó Gente do céu, o que que é isso? Na curva É pra acabar, né, pessoal? Aí vem um de lá pra cá O que que acontece? É uma bordoada Ah, o trânsito tá meio paradão lá em cima É muita irresponsabilidade, gente É demais da conta Infelizmente Temos esse tipo de gente aí, né? Agora ele acelerou, acelerou, acelerou Vai chegar ali, ele vai parar no sigo e pare O que que vai adiantar? De que adiantou Ele acelerar tanto assim Ele acelerar tanto assim Ele acelerou. Ele acelerou, acelerou. Ele acelerou. Ele acelerou. Ele acelerou. Eu acho que ele deu sorte que o Sigpare está aberto Eu acho que ele está aberto Olha a bandeirinha Ei bandeirinha Esse é o pior serviço que tem Eu sempre falo isso quando eu vejo uma pessoa trabalhando com esse tipo de serviço Eu sempre falo, esse é o pior serviço que tem De trabalhar em beira de rodovia Ser bandeirinha A responsabilidade do trânsito está tudo na mão dele Gente do céu Ele tem uma responsabilidade enorme Ele tem uma responsabilidade enorme É, a fila está parada, mas para o outro lado. Na mão nossa aqui ela está andando, acabou de abrir. O pessoal ainda não é sete horas, não é, já é sete horas, não, aqui não é sete horas ainda. Por isso que no trânsito não está aqui onde está esses caminhões do lado direito aí, ó. O pessoal está começando agora, faltando dez minutos para as sete horas aqui, né, aqui ainda falta dez minutos para as sete horas. Já estão arrumando ali o rádio, que aqui eles trabalham a comunicação de rádio. A distância é longe, né, então eles têm que ter o rádio e o comunicador. Olha aí, ó. Eles estão recapiando aqui a rodovia. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Olha que eles tiraram toda a camada de asfalto, deixaram na terra mesmo. Olha, não dá nem para ver quase tanta poeira. Olha, não dá nem para ver. Olha, não dá nem para ver. Está precisando mesmo de uma boa arrumada aqui. Vamos arrumar bastante, hein? Pelo jeito. Essa aqui é uma BR Federal, pessoal. É uma rodovia federal, BR-364. Aqui é onde passa o fluxo de caminhões. A riqueza do Mato Grosso passa tudo aqui, galera. Aqui passa a riqueza do Mato Grosso. Indo para o Brasil todo. E eles vão recapear bem longe. Já está tudo demarcado aqui do lado direito e lado esquerdo. Tudo demarcado aqui para tirar o asfalto velho e fazer o novo. Olha a fila. Olha a fila, gente do céu. Está grande. A fila está enorme. É para quem fala que... Quem está comandando o Brasil aí não está trabalhando... Olha aí. Obras de recapeamento aí da BR-364 aqui no Mato Grosso entre Alto Garça e a cidade Vila Garça Branca. Eu acho que é, né? O bairro Vila Garça Branca. É... Aí, ó. As obras aí, pessoal. Mostrando aí para vocês, ó. Mostrando aí para vocês, ó. Estão caros. Vamos lá. Chega para vocês, ó. Uh! T服as que ZwqueTON. Aqui vai. T服as que são. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, fila de caminhão lá. Será que é psiquipália também ou é caminhão pesado? É caminhão pesado. Tem alguma coisa quebrada aqui na frente. Deixa eu ver. Ou é alguma coisa quebrada ou sei lá o que que é. Eu sei que a fila tá grande. É caminhão pesado. Não tem nada quebrado não. É caminhão pesado mesmo. É caminhão pesado. É caminhão pesado. É muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. É caminhão pesado. E isso aqui na Serra da Petrovina vai dar o que fazer para descer. Tem que dar um jeitinho de passar eles. Olha aí, na curva. Não é para acabar. Não é fácil não. 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 Eu vou encerrando esse vídeo por aqui pessoal. E agradecendo a todos vocês do canal. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E a gente se fala aí no próximo vídeo galera. Um abraço a todos. Fui.